Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre gordinhos, magrinhos e parapente. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook, tá certo? Vamos falar sobre magrinhos, gordinhos e parapente. Qual que é essa relação, qual que é o problema e qual que é a dificuldade. As pessoas que estão aí numa faixa de peso ditas normais, elas encontram equipamentos, velas, para o biotipo dele, que vai comportar a maioria das pessoas. Mas quem é muito pequeno e muito magro, muitas vezes nem na vela XS consegue encontrar o peso sucesso certo para voar, vai acabar voando leve numa vela XS. XS, você já sabe, é a extra pequena, a pequena menor. Então, muitas vezes essas pessoas, elas falam assim, pô, mas será que dá para eu voar? Será que não dá para eu voar? Dá para voar, né? Muitas vezes e algumas vezes você vai ter que lançar mão de usar um lastro para voar. E aí a dica que eu tenho para você que é pequeno e que queira voar, é que você coloque o lastro, mas seja um lastro de água, um lastro, umas bolsas próprias, né? E tem várias bolsas aí no mercado, que você enche de água, tá, racha ali e coloca. Que você nunca coloque garrafa pet cheia d'água, nunca coloque pedra, nunca coloque pedra, nunca mesmo. E nunca coloque coisas que sejam duras, uma anilha de academia, por exemplo, para fazer peso dentro da selete. Porque isso pode te machucar caso você tenha um acidente ou caso você tenha um pouso mal sucedido. Então, se você for usar um lastro, que ele seja feito da maneira correta, que é com uma bolsa de água e que ele seja colocado na base da selete. Você vai colocar, tem seletes que vão ser por cima, tem selete que vai ser por trás, aqui pelo lado. Mas você vai colocar o mais baixo possível, né? Tá os mosquetões aqui, então esse lastro vem bem embaixo. O quanto mais perto do fundo da selete tiver, melhor para dar mais estabilidade ali, para você conseguir voar tranquilamente. Tem algum problema você levar lastro? Não tem problema nenhum, né? É meio chato no princípio para você decolar, né? Para você correr. Mas com o tempo você acostuma com isso, carregar aquele peso ali, 4 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Mas depois em voo não vai fazer a menor diferença e a hora que você pousar, você pode se livrar daquela água e aí seu equipamento vai voltar até o peso normal. Então, para quem é magro, está super tranquilo, vai conseguir voar tranquilo dentro da faixa de peso da vela. Isso se você estiver muito fora do peso, se você estiver no peso inferior dela, não tem problema. Está voando legal, tem as vantagens e as desvantagens de voar leve, voar pesado, você vê aqui nesse vídeo, eu linko ele aqui para você ver, não tem problema. Vai ter, né? Claro, a situação como um todo aí de voar leve, mas se você quiser voar mais dentro da faixa de homologação da vela, eu recomendo você a usar um lastro e está resolvido o problema, tá certo? Também você pode optar por equipamentos mais pesados. Existem seletes que são um pouco mais pesadas que as normais, tem umas que são light e extra light, tem umas que são mais pesadas. Você vai carregar um pouco mais de material, roupa, você vai optar por mais pesada, quer dizer, ganhar peso não é dificuldade, tá certo? Então, essa é a dica para quem está leve na vela, mesmo na XS, tá certo? Agora, vamos falar dos gordinhos, vamos defender a classe aqui. Eu sou um sujeito meio grande e meio pesado. Então, eu tenho 1,84m, estou ali nos 112, 113kg. Então, eu com equipamento e roupa e tudo mais, eu vou lá para uns 130, 132kg, depende do dia, eu acabo pesando um pouco mais ou menos. E aí, as velas, para mim, a XL, que seria a extra grande, funcionam até 130, 135kg. Existem velas XL até 140kg, se eu não me engano. Isso para parapente solo, tá? Então, quem é gordinho vai ter que optar por umas velas maiores, né? Parece um ônibus de grande, mas é o recurso que a gente tem. Só que, assim, existe gente que é até mais gordinha que eu, né? Que é até maior que eu, tem 2m de altura, tem 140kg, tem 130kg, 150kg. Essas pessoas não podem voar de parapente? Podem sim e devem. Mesmo porque o parapente é um esporte legal, que na fase do morrinho, né? Você vai subir tanto aquele morrinho ali que você vai acabar até emagrecendo, de tanto que você vai fazer exercício. Sem contar o contato com a natureza, sem contar as caminhadas no pouso, né? Para fazer resgate, para você subir de volta para a montanha. Quer dizer, você tem que fazer esse esporte. Se você tem vontade, vá. Agora, com 140kg, com 150kg, você vai ter que ir para uma vela de duplo. Mas tem problema eu vá com uma vela de duplo? Aí é que tá. Desde que seja uma vela de duplo XS, a pequenininha. A menor vela de duplo que tiver. Porque daí ela começa mais ou menos nessa faixa aí dos 140, dos 150kg e pega lá até 180, 190, acho que alguma coisa assim. Aí você vai voar numa vela de duplo, só que solo. Isso para quem tem mais de 140kg, tá? Quem tá aí com ou 130kg, 120kg, mais 120, mais 20 de equipamento, vai dar 140. 140kg você voa, tem as XL, tem as de 135, dá tranquilo. Mesmo que você voe um pouquinho estourado nela, não tem problema. Você vai ter as desvantagens de estar um pouco estourado. Mas se você for dividir o peso excedente pelo tamanho do tecido, pela carga lá, né? Ou dividir realmente na metragem, nos metros quadrados de tecido, é muito pouco que você vai estar estourado. Então, se você é gordinho, não tem problema. Agora, se você tá bem acima do peso, você é muito grande, aí eu diria pra você optar por adquirir uma vela de duplo, só que pequena. Não vai pegar uma vela de duplo grande, porque daí você vai estar muito fora, você vai estar muito leve pra ela e aí é problemático, tá? Mas agora, uma vela de duplo pequena, você vai conseguir voar numa boa, do mesmo jeito que todo mundo. Então, não vai ser isso que vai te limitar a praticar o esporte, né? Então, olha, recapitulando aqui, quem tá leve, muito leve, vai no XS, vai levar lastro, né? Eu recomendo também, você que tá começando no esporte, quando você vai comprar seu equipamento, eu sei que tem uma ânsia pra gente comprar logo o equipamento, e muitas vezes a gente vê um equipamento legal, cabe no nosso bolso, é bacana, só que ele não tá na faixa de peso certa. E aí a gente fica naquela dúvida, pô, será que eu compro e vou com lastro? Aí a recomendação que eu dou pra você é a seguinte, não, espere, né? E compre o equipamento realmente que esteja na sua faixa de peso, que você esteja dentro da faixa de peso tranquilo. E aí por experiência própria também, não vai nessa assim, ah, vou comprar esse daqui e daí depois eu emagreço. É difícil demais emagrecer. Chega uma certa idade, a gente, né? A barba começa a ficar branca, a gente começa a ter dificuldade pra emagrecer. Quando a gente é jovem, a gente fala assim, ah, vou emagrecer, pá, já perdeu 3 quilos. Mas depois dos 30, por exemplo, o metabolismo dá uma desacelerada, é mais difícil de emagrecer. Então não conte com isso. Fala assim, ah, vou comprar uma vela menor porque eu vou emagrecer. Espera, né? Começa a fazer aula, tal, bacana, e aí você parte pra uma outra vela. Mesmo quando você vai trocar de vela, né? Às vezes você fala assim, ah, vou trocar de vela, eu pretendo emagrecer, então eu vou comprar uma vela menor. Não conte com isso. O ideal é você pegar e adquirir a vela no seu peso. Outra coisa, se você pretende emagrecer pra voar numa outra vela, né? Numa vela menor, faça a dieta, o exercício, o que você precisa fazer, mas espere alguns meses pra você estabilizar esse peso, pra você ter certeza que você ficou naquele peso e que você não vai ganhar peso de novo. O que pode acontecer de você emagrecer, né? Pegar uma vela mais leve, né? Uma vela L, por exemplo. E depois que você para a dieta, para os exercícios, dois, três meses, quatro meses depois, você engorda de novo e aí acaba voando estourado naquela vela. O ideal, então, é você deixar estabilizar bem esse peso, você ficar alguns meses ali na mesma faixa de peso, pra daí você trocar a vela e ir pra uma vela no peso certo. Então, olha, são várias dicas aqui, né? Mas a mais importante delas é você sempre ter consciência, né? Do seu tamanho, do seu peso. E tá ciente que, mesmo que você seja peso pena, bem levinho, dá pra você voar. Desde que você tenha que levar ali, mesmo que você tenha que levar um lastro, e esse lastro tem que ser flexível, tem que ser um lastro de água, né? Uma bolsa de água. E se você é muito grande, né? E muito pesado, tem como também você voar. Mas pode ser com um duplo, ou uma vela XL, ou com um duplo pequeno, né? Um XS, só que duplo, né? Não vai ter problema com relação a isso, porque ele é uma vela... A única coisa que ele muda, né? A vela de duplo, é a carga lá, realmente. É o tamanho da área vélica, de tecido. Então, se você tem o peso adequado, não vai ter problema de você usar esse parapente pra você voar solo, tá certo? O que muda no duplo, realmente, é... Depois da ancoragem, depois dos mosquetões aqui, tem um separador, né? Que vai pro piloto de trás, prende a selete do piloto de trás, prende a selete do passageiro aqui na frente, e tudo é preso nos tirantes que vão pra vela. Então, é isso que muda no parapente duplo. E pra você voar solo, prenderia ele aqui, né? Desde que você esteja dentro do peso dele, da carga lá certinha, do parapente, não vai ter problema. Tá certo? Eu acho que eu tirei todas as dúvidas com relação a isso. Se você tiver alguma coisa pra acrescentar, deixa aqui nos comentários, tá certo? Se você puder também, grava um vídeo daí, da onde você tá, falando... Ô, Ricardo, manda um abraço aí pro pessoal... Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Falando de Parapente, sou não sei quem, não sei da onde. Me manda pra cá esse vídeo, eu coloco assim que der aqui no canal, pra você poder aparecer aqui também no Falando de Parapente. Tá certo? Agradeço a sua audiência, e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!